Rapaziada, mais um vídeo top começando. Deixa o seu like aí que eu sei que você vai curtir. Veja até o final que ele tá muito bom. Demorou? Bora pro vídeo. Manda, manda boa. Meu Deus, Deus, é muito bom. Que isso, papai. Tô chegando. Olha aqui, corre não, corre não. Que isso? A sua mãe. Com a cachorra. Grande, volta. Cara, você terminou de assistir aquela série do Jeff Dammer? Vamos trocar de assunto coisa rápida aqui. Eu tô vendo que no Twitter e no TikTok, muita gente ainda comenta desse cara. Vocês viram que tem gente fazendo fã clube pro cara? Não, nem comecei. Não, nem comecei. Não, nem comecei. Nossa! 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 Puta que pariu! Nossa! Vem gol a pedra! Quebrou, quebrou! Quebrou a cara! Nossa! Pô, mano, é mó vergonhoso quando isso acontece. É mó latinha, né? Adorda-se! Ai! 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 Bruno, Diego da escola, lembra? Vendendo mensagem caso tenha perdido meu contato. Ai! Ai! Toma esse teu... Ai! Eu vou te bater! Para! Cala a boca! 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 do que é isso que rolê aleatório mano tirando aí ó com a mão com a mão é coisa boa demais essa caneta azul mano você quebrou a casa de alguém é uma maçã ela fica com carinho de feliz só tem um jeito de nós saber qual ela é mordendo ela pra ver essa ficou porra nossa mano ficou feio velho no vídeo ainda tá de sacanagem tá de sacanagem com a minha cara eu não tô de brincadeira porra não tô não tô de brincadeira não calma calma porra você é maluco cara porra da cara da mesa que eu não queria que sujasse porra a gente tem que colocar uma coisa aqui em pauta que você tem que concordar ou não mas a partir do momento que né a pessoa do rio de janeiro ela tende a falar mais palavrão do que os outros estados do país né posso tá errado quero estar errado mas acredito que não tô minha avó ela é muito tranquila eu conheço voz que fala um palavrão também mas a avó que tá no rio de janeiro ela automaticamente fala mais palavrão do que qualquer outro lugar do planeta né o carioca ele fala mais palavrão do que qualquer outro eu sei lá a rampa para deficiente da minha cidade é diferente velho é esse ângulo é bom que eu já desse como na hot wheels daqui já vai para o lago vocês sabem que eu já trabalhei muito em marcenaria do muito valor a isso mas a melhor parte do dia cara era quando o cara pedia para descascar o pau para ir cara olha isso cara não é muito satisfatório eu ficava era o dia e a cara da ferpa entrar dentro do do da da do da eu não entendi o que ele falou tira mil com uma com sorrisão ah 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 ok está amarrado esse bicho aí ele tá significando que tem alguma coisa aí irmão tá tentando te avisar ou então você já tá morto por dentro repetido viram rr não vale chutou ali nem chegou perto da bola mas ficou feio a minha mãe do meu namorado super saudável ele tá dedicado esses dias né chat a felipe para para a a a a a gente que não muda nada para você mas tem um ditado que diz assim que você não tem que dar o peixe você tem que ensinar a pescar e você aqui juntamente com a sua equipe aí me passaram a vara entendeu E aí a gente tá conseguindo crescer através das situações aí ele já que é rico ele sabe que ele já falou que ele já falou bem olha aí ó esse que eu vou conseguir passar a vara não cê me deram a vara para pescar pô tem me deram a vara da série de áudios que meu pai me manda a louco sim mas já tá no curso me responde aí eu tô entendendo nada aí que é Japão não tô entendendo fala a língua portuguesa aí que eu não tô entendendo que é Japão eu não tô entendendo pelo amor de Deus inimigo não tô entendendo pega aí na boca ele vai ele vai bater tá bomba da pete pera aí meu irmão vai tomar no cu você esqueceu que sou eu aqui né velho vai no cu e um gama que caiu do teto em cima da pizza ah que bichinho bonitinho mano eu comeria fácil mandaria para dentro ele já caiu comendo você é louco eu ia dentro ainda ainda colocava ele debaixo do braço caralho caralho esse tipo de brincadeira caralho problemas que eu passo para o t1 e 56 de altura número 1 apanharia para mim porque eu tenho 55 tenho certeza que amassar muito eu pego tudo bem